Olá, sou o professor Giovanni Lima, vamos para a nossa próxima aula de pré-ENEM, que fala sobre a eletrodinâmica parte 2. Pessoal, aqui nós vamos falar basicamente de associação de resistores. Para isso a gente precisa primeiro entender um pouco sobre corrente elétrica. Uma corrente elétrica, quando ela encontra caminhos aqui, diferentes fios para ela percorrer, ela se divide. Então nós podemos dizer que essa corrente aqui, ela se divide em uma corrente 1, 2 e 3. Se vier três correntes, pessoal, aqui, elas vêm no sentido oposto aqui, elas vão formar também só uma corrente I, maior. Esse é o princípio da continuidade da corrente elétrica, quando ela encontra bifurcações da corrente. Associação de resistores. O que são resistores? Devido ao efeito joule, os resistores convertem energia elétrica em energia térmica, em calor, que nem nós estudamos na última aula, ok? Esses resistores, eles podem ser organizados de três maneiras. Em série, tá? Em série, eles vão estar no mesmo fio, ok? E em paralelo. Em série, ou na associação mista também, tá? Em série, o que nós temos de importante, né? Quando ligamos em série, todos os resistores, eles vão ter a mesma corrente elétrica, tá? Então, como eles vão ter a mesma corrente, o que vai mudar nesses resistores, tá, pessoal? É o potencial ou a resistência, tá? Mas cada um tem sua resistência própria, né? Então, na associação em série, a corrente elétrica é igual. Isso é muito importante, tá? Aqui tem uma situação de organização de um circuito em série, né? Três lâmpadas, né? Veja que a corrente, né? A corrente elétrica, ela passa por essas três lâmpadas em série, né? Se eu tiro uma, né, pessoal? O que acontece? A corrente não flui mais, né? Eu impeço o fluxo da corrente, tá? Uma coisa interessante aqui, importante, é que essas três lâmpadas, elas funcionam como resistências, né? Cada uma tem sua resistência própria, mas o que nos interessa é saber a resistência total ou resistência equivalente, né, do circuito. Nesse caso aqui, ó, quando for em série, você usa essa expressão, você soma as resistências individuais. R1, R2 mais R3. Em paralelo, né, o que é uma associação em paralelo? É feita quando dois ou mais resistores são colocados em ramos diferentes de um circuito, né? Em fios diferentes, né? Então aqui, ó, eles vão estar em paralelo, em fios diferentes. Veja que aqui, se uma corrente fluir, ela vai sofrer uma bifurcação, vai sofrer uma divisão, ok? Aqui tem um exemplo disso, tá? De uma associação em paralelo. Veja que elas estão em fios diferentes, ok? Quando os resistores são colocados em paralelo, né, todos os resistores da associação, eles ficam ligados ao mesmo potencial elétrico. Então, enquanto em série é a mesma corrente elétrica, tá? Em paralelo, eu vou ter o mesmo potencial, a mesma diferença de potencial para todos os resistores. Então, o que é que vai mudar? O que vai mudar é a corrente elétrica, tá? Já que cada um tem suas resistências individuais, ok? Associação em paralelo, pessoal, pra mim calcular a resistência equivalente, né, eu uso esta expressão, tá? Aqui você tem que ter técnicas de resolução de frações, tá? Veja que isso aqui são frações. Então, você tem aqui 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim, pra quantos resistores tiverem. Utilizando essa expressão, você consegue calcular a resistência equivalente, né, de um sistema em paralelo, ok? Associação mista, né? Associação mista é quando eu tenho os dois sistemas, tanto em série, tá, quanto em paralelo. Esses dois aqui de cima, eu vejo que eles estão em série, e esse aqui tá em paralelo. Como é que você resolve problemas que envolvem associação mista, né? Você resolve cada um por vez. Então, aqui você resolveria esses dois, a resistência equivalente, né, somaria, e aí ele ia sobrar apenas um resistor total. E aí você aplicaria a expressão da resistência em paralelo, né, da associação em paralelo, e descobriria a resistência total. Então, na associação mista, você tem que fazer 1 a 1, ok? Vamos para umas questões, tá, a respeito disso. Eu coloquei bastante questões aqui, porque tem 3 questões para a gente trabalhar a respeito disso. Porque esse é um assunto muito recorrente, tá? E as principais, os principais conceitos que você tem que ter é o seguinte. Na associação em série, a corrente elétrica, ela é a mesma, tá? E na associação em paralelo, o potencial é o mesmo, potencial, a diferença de potencial. E também é muito importante você saber ali, calcular as resistências equivalentes, tá? Vamos lá. Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquelas que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Então aqui tem o fusível azul, amarelo, laranja, preto e vermelho. E aqui as correntes que eles podem suportar. Aí vem o problema. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts. Isso aqui é a potência, né pessoal? A potência. A energia, né? Por segundo. Que opera com 36 volts. Ok? Isso aqui é a tensão. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um. Mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor difusível adequado para a proteção desse novo circuito é O. E aqui tem as opções. Vamos lá resolver essa questão. Inicialmente, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular a corrente elétrica para cada um dos faróis, né? Eu posso utilizar a expressão da potência em função da corrente e da tensão, né? Então, essa corrente seria dada pela potência, dividido pela tensão. A potência é dada no problema, né? 55 watts, a tensão 36 watts. Então, cada farol ia operar com essa corrente, 1,52 amperes, né? Como os dois faróis são ligados em série, né? Porque o problema diz que o motorista, eles eram ligados individualmente. Só que ele pegou, ligou os dois no mesmo fusível, né? E aí ele pergunta. Então, fica uma associação em série, né? Então, ele quer saber qual é a corrente total ali, né? Essa corrente vai ser dada pelo quê? Se eu tenho uma associação em série, né? A corrente, ela vai se somar, tá? Porque eu vou ter agora duas correntes, né? Duas correntes de cada farol. Então, a corrente total vai ser a soma das duas, né? Pelo princípio da continuidade lá. Então, a corrente total seria de 3,04 amperes. Então, nesse caso, a gente ia ter que utilizar um fusível que suportasse isso aqui, ó. Nesse caso, tinha que ser um fusível que tivesse uma corrente que ele suportasse um valor maior. E nesse caso, tem ali a opção de 5 amperes, tá? Que é exatamente a quantidade aqui do fusível laranja, ok? Outra questão. Os manuais dos fornos micro-ondas desaconselham, sob pena de perda da garantia, que eles sejam ligados em paralelo juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como bejamins ou tês, devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos, né? Então, isso aqui é muito comum, né? Nas casas, né? Ligar muitos aparelhos, tá? No mesmo bejamim, né? No mesmo terminal. Aí ele pergunta, Os riscos citados são decorrentes da... Que risco, né? Os riscos de incêndio e de derretimento. Aqui tem as opções, tá? Vou ler cada um e trabalhar com vocês. Resistividade da conexão, que diminui devido à variação de temperatura do circuito. A corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla deve suportar. A resistência elétrica elevada na conexão simultânea de aparelhos eletrodomésticos. Tensão insuficiente para manter todos os eletrodomésticos em funcionamento. Intensidade do campo elétrico elevada, que causa o rompimento da rigidez de elétrica da tomada. Bom, pessoal, aqui você tem que trabalhar uma opção que seja a mais correta, né? A mais correta. Então, quando a gente usa um T, a gente vai ligar aqui dois ou mais aparelhos no mesmo terminal. E nessa situação, a gente vai estar montando uma associação em paralelo. Pessoal, uma associação em paralelo, o que acontece? É o mesmo potencial, só que as correntes vão ser diferentes, tá? Então, eu vou ter várias correntes ali para cada eletrodoméstico, tá? Para cada eletroeletrônico. Então, isso vai aumentar a intensidade da corrente elétrica, que é fornecida pela fonte, tá? Nesse caso, a tomada. E essa sobrecarga de corrente, devido ao efeito joule, né? Ela vai aumentar os riscos de incêndio, tá? Ou de derretimento da tomada, tá? O efeito joule vai ser essa transformação da corrente elétrica em calor, ok? Então, nesse caso aqui, ó, nossa alternativa é a letra B. A corrente elétrica, ela vai ser superior ao máximo que a tomada múltiplo pode suportar. Isso porque, pessoal, numa tomada ligada a T, tá? Principalmente com micro-ondas, que opera com uma tensão muito alta, né? Você vai ter esse aumento da corrente elétrica, porque essa ligação, ela é em paralelo, ok? A tensão aqui, ó, ela é a mesma, tá? A intensidade do campo, ela vai ser também, ela pode ser variável, mas ela depende apenas das cargas elétricas, né? Não é a principal, é... o principal motivo para que haja o derretimento, ok? Vamos para uma última questão aqui. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá. Ele dá aqui algumas opções, né? Numa associação que fornecerá maior brilho, será aquela em que a tensão vai ser maior, né? Então, por quê? Porque tendo maior tensão, eu vou ter uma maior corrente elétrica, tá? Então, para que isso ocorra, né, eu preciso ter uma associação em série, tá? Pois as tensões, né, elas vão se somar em uma associação em série. Lembre-se que na associação em paralelo, a tensão é a mesma, tá? Na associação em série, eu vou ter uma situação em que a tensão pode variar e a corrente é a mesma. Isso é muito importante, pessoal, esses dois conceitos para resolver problemas de associação de resistores. Então, eu tenho que procurar uma associação aqui que esteja toda em série, tá? Nesse caso aqui, ó, letra C, ó. Veja que tudo aqui está no mesmo fio, as pilhas. Então, como cada um tem 1,5, né, volts de tensão, então, isso aqui vai se somar. E aí, com essa maior tensão, eu vou ter uma maior corrente elétrica, ok? Na lâmpada, certo? Isso vai produzir maior brilho, tudo bem? Esse maior brilho é devido ao efeito joule, tá? Então, nossa opção é a letra C. Para mais exercícios, pessoal, entrem na plataforma Edu, que tá? Reveja esses vídeos, faça anotações e bons estudos. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho